Vamos falar agora sobre outro clássico, Palmeiras e Atlético Mineiro. Dois times que estão em viés de alta nesse momento, porque o Palmeiras vem ganhando os seus jogos, vem jogando bem nesse momento no Campeonato Brasileiro, e o Atlético vem da melhor exibição no ano até aqui ao conseguir eliminar o Fluminense e se classificar para a semifinal da Libertadores. Esse jogo vai acontecer, repito, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, porque no domingo tem show lá no Allianz Parque, sabe de quem, senhor Mansur? Eric Clapton. Eric Clapton, acertou. Então eu queria que você cantasse uma música do Eric Clapton para nós aqui, Mansur, por favor. Quando terminar. Quando terminar não, nós queremos ouvir agora, estou pedindo agora. Quando terminar, terminou o programa, as pessoas não vão ter o privilégio de ouvi-lo cantar. Hoje eu vou ser obrigada a passar por essa situação. Lamentável. É diferente. Vamos mostrar a provável escalação do Palmeiras para vocês, do Abel Ferreira. O time tem alguns problemas, especialmente no meio campo, o Palmeiras não vai ter alguns jogadores. Richard de Rios está suspenso. O provável substituto, Zé Rafael, também está suspenso. Gabriel Menino está voltando de lesão, então deve ser preterido. É possível que ele fique apenas com opção no banco de reservas. Então o Fabinho deve ser o titular. No meio campo, no gol Everton, na lateral direita o G.I., porque o Mike e o Marcos Rocha também estão fora desse jogo por motivo de contusão. Então o G.I. é a única opção, foi titular também em jogos importantes. G.I. começa por ali. Gustavo Gomes, Murilo, a dupla de zaga. O Caio Paulista volta à lateral esquerda no lugar do Vanderlan. Aníbal Moreno e Fabrinho ou Gabriel Menino. Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes. É a formação que tem sido titular nos últimos jogos, com a ausência do Estevão. Do Estevão, mesmo sem fazer o curso de treinador. A gente descobre que pode jogar o Venga e o Maurício juntos pela segunda vez. É isso. E tem se entendido bem. O Venga, jogando mais aberto pelo lado direito, ele conseguiu fazer um bom jogo na última partida do Palmeiras. O jogo com o Vasco, ele teve uma característica que o Palmeiras definiu o jogo a partir da pressão ofensiva, a recuperação, com o ataque mais rápido. Esse jogo talvez tenha uma característica em alguns momentos um pouco diferente, especialmente se o Atlético mudar muito os seus jogadores. A gente pode ver muito tempo do Palmeiras ocupando mais o campo de ataque. Aí vai precisar muito de uma presença de um pouco mais de profundidade pela direita. O Giai talvez passando mais, ou algum outro jogador de meio. Se bem que sem o Rios também seria fundamental, porque o Rios faz muito essa ultrapassagem pelo lado direito para dar um pouco dessa profundidade. Mas em termos de qualidade técnica, naturalmente, você ganha dois jogadores ali por trás do Flaco Lopes com muita capacidade de definir jogadas. Agora, talvez a preocupação seja a falta de velocidade um pouco, né, Alex? Porque, embora tenham boa velocidade, não são velocistas ali, nem o Rafael Veiga, nem o Felipe Anderson e também não o Maurício, né? Muda um pouco o jeito de jogar no time do Palmeiras, né? Você tem a qualidade e usar aquela velocidade em espaço menor para fazer, não tem aquela questão de transição longa, né? Velocidade para isso não, mas essa curta eles podem fazer se aproximando. E são três jogadores ao mesmo tempo, né, que conseguem atacar o espaço, né, Alex? Eles conseguem ter o jogo, tem uma boa leitura, inteligência. Tem essa capacidade, né? O mais importante, na verdade, de atacar o espaço é a inteligência, para poder estar no lugar certo nessa mesma hora. Mas eu também, você vê nesse time, às vezes colocam o Rafael Veiga para vir aqui de segundo volante junto com o Aníbal e poder ter um atacante. Eu gosto sempre dessa ideia. Mas a composição com três meias por trás do flaco, você precisa realmente chegar e preencher esse espaço ali, para não ficar jogando em transição. E como ele vai jogar em casa, ele vai pressionar naturalmente em cima, que é a única vantagem que ele pode tirar nesse sentido, para encurtar praticamente essas distâncias, para esses três meias não precisarem realmente carregar. Eles não são condutores também de bola, né? De repente, o Felipe Anderson um pouco mais. Mas o Veiga e o próprio Maurício, eles não têm essa característica, né? É, vamos ver como é que vai ser o Palmeiras, né? O Palmeiras que vem fazendo muitos pontos, né? Vem conquistando vitórias importantes. São cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, né? Não tem deixado ponto para trás, desde que o Palmeiras foi eliminado das duas competições, da Libertadores e da Copa do Brasil, com foco apenas no Campeonato Brasileiro. Não só tem pontuado, como tem mostrado um ótimo futebol. Está agradável de ver o Palmeiras, né? Posso me enganar, mas acho que o Campeão Brasileiro, especialmente se a gente pensar ali, Palmeiras e Botafogo, para ser Campeão Brasileiro vai ter que deixar muito pouco ponto no caminho. Então a gente vai de novo voltar a ter um campeão, se ano passado a gente teve uma pontuação baixa, a gente vai voltar a ter um campeão próximo dos 80 pontos. Se tem um time que vai ser difícil realmente ser batido nessa reta final, vai ser o Palmeiras por isso, cara. É, claro. Eles vão estar frescos, recuperados, tanque cheio, dá para perceber. Até mentalmente, né? Mentalmente, até o nível de eficiência que eles têm demonstrado nos jogos, vai lá, pressiona, cria e faz gol. Realmente, isso aí é desse momento de você ter esse tempo para treinar. O Abel até falou na última entrevista, né? Que ele está mais solto, mais leve, mais feliz. A mulher dele está gostando mais dele, né? Fica mais em casa. É, porque ele está sempre mais bem-humorado, porque antes não dá tempo, né? Fica menos feliz só na hora da coletiva, né? Aí ele fica menos feliz. Na coletiva ele fica um pouco mais tenso. E isso porque o Palmeiras está ganhando, né? Ele está vindo num momento em que só tem conquistado vitórias. Mas o Palmeiras é um fortíssimo candidato a tentar atrapalhar a vida do Botafogo. Um adversário complicado esse Palmeiras. E passa ano e sai ano e volta. Ele mudou de camisa. Ele mudou de camisa, velho, né? Ele mudou essa Palmeiras lá. A bonita camisa ficou, né? É, bela camisa aí. Essa apola do Palmeiras aí. Então, Palmeiras e Atlético. A notícia ruim para os atleticanos é a contusão do Bernard, né? É, uma contusão aparentemente grave. Ele teve a ruptura no ligamento colateral do joelho direito. Não é tão grave quanto uma lesão de ligamento cruzado do joelho, né? Uma ligamento cruzado anterior. Mas é uma lesão chata. Em princípio, eles vão tentar um tratamento conservador, né? E, ainda assim, leva um tempo aí, né? São 10 a 12 semanas, mais ou menos. A temporada comprometida, né? É, o tempo estimado para a volta do Bernard. O Bernard chegou cheio de grande expectativa. É um ídolo da torcida, né? A campanha que foi feita lá em 2013 para a conquista da Libertadores. O Bernard era parte importante dela. E, na verdade, que não havia engrenado ainda, né? Repetido as atuações que a torcida esperava dele. É claro que em 2013 já faz bastante tempo, né? São 11 anos. Mas a torcida esperava que o Bernard tivesse um impacto maior do que teve nesse momento. Mas, ainda assim, é sempre ruim ver um jogador se machucar, né? É sempre ruim ver um jogador estar fora com perspectiva de ficar um bom tempo. Agora, sob o ponto de vista do prosseguimento da temporada, a gente não vai ver isso, provavelmente, nesse jogo com o Palmeiras. Porque o Atlético, que tem Copa do Brasil na outra semana, o Atlético ainda tem três competições. Muito provavelmente vai ter um time bastante modificado. A dúvida é como o Milito vai fazer sem o Bernard. Ele vai optar, por exemplo, pelo Rubens, por um outro meia, pelo Alan Franco, eventualmente, um pouco mais à frente, quando tiver todo mundo. Ou se ele vai, com mais frequência, fazer a solução do jogo com o Fluminense, com o Hulk partindo do lado direito, né? Só que isso implica também não ter o Scarpa por ali. Não me parece que vai ser algo... Acho que deve ser um recurso que ele vai usar em alguns momentos, mas não iniciar constantemente os jogos com essa... Eu pensaria em fazer... E o Alisson, de repente, né? O Alisson voltou de lesão, né? Pode ser, mas você tendo... Ele teve um momento bom, né? Ele dá boa resposta. Você tendo um Hulk e Scarpa... Agora tem o Davidson, né? Um Alisson como opção. Mas, de repente, se não coloca o Davidson, fazer essas duas linhas de quatro com o Atlético e Paulinho e Hulk, na beirada direita, aqui, o Scarpa, eu acho que seria uma boa opção. Eles tiveram bons momentos, assim, o ano passado, jogando até com o Filipão, né? No caso. Ele estruturou e esses dois fazendo muita diferença, né? É, vamos ver como é que o Milito vai se virar aí, sem o Bernard, né? Vamos mostrar pra vocês a provável escalação do Atlético pra esse jogo lá em Campinas. O Atlético deve ter um time bastante modificado. Então, a escalação deve ser essa aí. O Everson no gol, Mariano na lateral direita, Bruno Fux e Júnior Alonso na zaga, Guilherme Arana, o Rubens, dúvida ali na lateral esquerda. Lembrando que as ausências são sempre pelo cansaço, né? É, meio campo com o Batalha, Fausto Vera, o Palácios, que anda meio esquecido, né? O Lianco foi muito bem contra o Fluminense. Esse é um grande jogo. Ele tá com uma dor nos joelhos, também o Paulinho que tá poupado mesmo, né? O Lianco também, e o Lianco é importante falar, ele falou sobre um problema de saúde emocional. É verdade. É difícil, complicado e também solidariedade lá pra ele, porque é um momento que precisa de muito suporte. É isso aí. Palácios na ponta direita, Igor Gomes mais centralizado, dúvida entre Cadu e Hulk pra fazer a função do lado esquerdo. Aí o Hulk não seria bem um ponto esquerdo, né? Igor Gomes seria mais fácil, tá aqui o Hulk por dentro, né? Isso, o Hulk por dentro, atrás do Deverson ali, que tá num grande momento. Fez dois gols, um dos melhores jogadores em campo aí na última partida contra o Fluminense. Então o Deverson, como também não jogou 90 minutos, né? Ganha uma sequência aí pra conquistar cada vez mais o seu espaço, né? Porque tem se mostrado um jogador muito útil. Ainda assim, um time forte pra enfrentar o Palmeiras, né? Me chama a atenção a ausência do Vargas, né? Até num time muito modificado, o Vargas não aparecia na escalação, né? Acaba não aparecendo porque se ele tem essa condição de ter colocado o Vargas um pouco mais perto do 9, vamos dizer assim, mas com esse jogo que o Deverson fez, naturalmente ele acaba passando na frente da fila nesse sentido. O Vargas, ele... Ele não deve enxergar o Vargas pra jogar na beirada. Então é isso que eu ia dizer, porque o Vargas ao longo da carreira, né? Se a gente for pegar mais atrás, quando era mais jovem, ele era um ponto de altíssima velocidade, né? Muito bom, com chegada na área. Isso, viveu grandes momentos o Vargas. Você vê, no Atlético ele jogou pouco tempo assim, e quando ele foi por dentro, ele foi melhor, né? É. Quase sempre como centroavante no Atlético, né? Pela falta, né, desse 9 que tinha praticamente o Atlético, né? É, e aí não tá aparecendo nem um time razoavelmente mexido, né? Teve lesionado, né? Teve também. Ele perdeu alguns jogos por lesão. Depois que volta da seleção chilena. É... O que esperar desse Atlético? Eu sempre me pergunto isso, né? O que esperar? Qual será que é o Atlético que a gente vai ver em campo, né? O Atlético que foi o mais comum ao longo da temporada e era um retrato que, pelo menos a mim, não agradava, embora esteja em três competições, no Brasileiro sem chance de título, mas pode ganhar, por exemplo, Libertadores e Copa do Brasil. Foi muito bom de se ver jogar, né? Um time muito agradável, muito bem treinado, com muitas alternativas. A gente vê esse Atlético do jogo do Fluminense nas Copas. Agora viraram claramente o grande alvo, o grande objetivo do Atlético nessa reta final. É evidente que como em Copa você nunca vai ter garantia de nada, né? Numa noite ruim, num minuto pode te escapar. Era importante que o Atlético conseguisse somar até para tentar se qualificar para a próxima Libertadores a partir do Campeonato Brasileiro e não está fácil. Embora o Atlético tenha jogos, tenha 25 jogos só também, ele possa chegar. Mas o time totalmente composto com o que o Milito entende ser o melhor, acho que a gente vai ver só nas Copas. É, e o Atlético, ele tem 36 pontos hoje, se ele vencer, né? Sempre aquele se vencer os dois jogos que tem a menos, por exemplo, do que alguns dos seus concorrentes, ele pode ir a 42, né? Pontuação do Bahia, por exemplo, né? Que hoje é o sexto colocado com 42 pontos e 27 jogos, dois jogos a mais do que o Galo. O Atlético tem alguns gargalos que muita gente vai ter, mas o Atlético tem uma situação, por exemplo, depois da data FIFA, quando terminar, está marcado o jogo. O jogo dele com o Vasco da Copa do Brasil, marcado em princípio... Vamos avisar, avisa o pessoal da CBF, preste atenção aqui, porque tem um problema aí na tabela, vocês vão ter que mexer. Se vocês não olharam ainda, o Mansur olhou antes do que vocês... Não, há uma tendência de que esses jogos sejam na quinta-feira para evitar desfalques pelas das seleções. Só que a Comebol marcou o jogo com o River na semifinal para terça, dia 22. Se o Atlético jogar quinta e terça, ele não tem como jogar a rodada do fim de semana, nem no sábado nem no domingo contra o Fortaleza. Então dá o período mínimo aí em relação ao jogo antes, no caso do sábado, e ao jogo depois, caso a data for um problema. Ou então vai ter que jogar na quarta-feira, né? Ou então vai jogar na quarta... Mesmo com o pessoal recém-chegado aí da... Ou sem os jogadores. Pois é. É, coisas do nosso calendário, né? Mais um abacaxi aí para a CBF descascar. Deixa eu...